o vazamento no retentor dianteiro do virabrequim o vazamento na conexão da bomba da direção hidráulica e vazamento do retentor traseiro do virabrequim e que caminhonete é essa guerreiro o que será que aconteceu e eles eu digo para vocês o seguinte passou pelo protocolo águia de revitalização e mais o radiador um por esses motivos olha que vazando aqui por esse motivo eu digo temos que colocar radiador novo no serviço de revitalização tem que ser colocado guerreiros depois de 3.000 quilômetros surgiu esses vazamentos aqui nessa caminhonete que fez revitalização e eu poderia não contar para vocês nem falei não vou contar vou mostrar e vamos ver que a gente vai resolver o problema aqui beleza guerreiros a solução aqui vamos colocar seu problema no retentor vão ver que eu vou tirar fora vamos desmontar vamos descobrir qual que é sabe que caminhonete que é essa guerreiro e caminhonete para vocês é ela mesmo é charmosa a charmosa voltou e com esses problemas de vazamento que vocês viram ali reggae a rapadura é doce mas não é mole não vamos tirar fora uma vez foi no retentor que deu problema e vamos resolver isso aí beleza então para isso digamos que podemos ser um recal do protocolo águia confira mais detalhes desse serviço após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem nos fala é o netão e tá chegando ele mesmo tá chegando tá chegando o mig e vamos começar mais um BDA classe por 4 BDA seu canal do que é menino classe A senhoras e senhores saudações vamos começar de novo mig não me derruba a base mig você tem que ter uma folia aqui eu fui para trás muito bem querida vocês viram aí o mig tá ligado em 200 mil bar e ele vai fazer uma folia aqui eu peguei aqui um pouco que que você fez ai eu não vi e agora vai pula vontade aí vai pula pode pular vai faz aí aí ó pronto aí viu aí você faz isso aí aí ó tá vendo Não, eu só tava tentando pra ver Viu agora? Não, eu só tava tentando pra ver Você que tava fazendo graça Vídeo! Vídeo! Agora tá fazendo barulho Muito bem, guerreiro Eu acho que vai demorar esse barulho lá A gorfada A gorfada ali na gorfada Muito bem, guerreiros Fazendo o seguinte Deixa terminar lá Estão lavando o copo do motor Da caminhonete ali Deixa terminar lá A gente retoma o raciocínio aqui, beleza? Certamente que sim Guerreiros, vamos lá, guerreiros Então, seguinte Como vocês viram Depois do protocolo Águia Deu alguns problemas Qual é a explicação, Netão, pra esses problemas? Não acredito Estou com o coração partido, Netão, agora Calma Calma Calma, garfanhoto Não, Netão Protocolo Águia Era a minha razão de viver Calma, cocada Não precisa desesperar Olha aqui Aqui tem um orange Nessa conexão Deve ter se rompido Certo? Por algum motivo Aqui é o retentor dianteiro e o traseiro Beleza? E aqui é o radiador Então, é tudo bem fácil Vai ser resolvido Já providenciei Certo? Já coloquei o original Ali Vamos fazer o serviço Certinho O Alex vai tirar o motor fora Já vamos colocar o radiador Pode começar, Alex Beleza, Guilherme? Deixa ele carrar na orelha Senão não começa Ali tá o radiador Master Cool Em cima da caminhonete já Certo? Aí vamos lá Vamos As explicações Netão, por que você não colocou o radiador? O radiador original? Pois é Na época estava em falta Certo? O nome de contexto Se eu não me engano era esse Eu não lembro exatamente o que é agora Vamos esperar terminar lá? Retomando o raciocínio Como eu estava falando lá pra vocês Retomando o raciocínio E nos vamos cair de novo Você vai me derrubar de novo? Não Não, né? Então fica parado Fica parado Olha aí, ó Tá com a boina do comandante, ó Que eles vão estar explicando pra vocês ali Entendeu? O que eu estava falando pra vocês ali Vamos tentar descobrir o que aconteceu Esse vazamento Vamos tentar desvendar esse mistério Ai, ó Vocês viram aí? Vocês viram agora? Vocês viram aí? Vocês viram aí? Vocês viram? Bom Gente, aqui é o momento sério do vídeo Viga, agora é o momento sério E eles O Seth Lewis fala um negócio Ele fala assim A alegria é a parte séria do céu Entendeu? A alegria é a parte séria do céu Muito bem Eles temos esse problema aí Esse vazamento Não era pra acontecer Mas isso não é motivo pra tristeza Retetores de motor Vai ser corteco original Só Só, só, só Não vai ter mais Então, e o Sabó? Por exemplo O Sabó Enfim Beleza? Até o final do vídeo A gente troca mais ideias sobre isso aí Você nem se conseguia É porque esse vídeo Estou falando que A alegria é a parte séria do céu Porque começou, né? O Mig fazendo a folia Quase me derrubou de novo ali Mas é normal Beleza, querido? Não é O momento é sério Mas não precisa de tristeza Seriedade não é tristeza Beleza? Vamos lá, então Muito bem, guerreiros Vamos lá Ver O O que que aconteceu É, guerreiros Como previsto Vazou no retentor, ó Olha aí Vazou no retentor Tá bem instaladinho Tá vendo, ó Tudo certinho Bem instalado E vazou aqui no retentor, ó Eu não vou mais colocar essa marca Nunca mais Não adianta o pessoal vir aqui Me falar um monte de coisa Falar pra mim Põe, não sei o que Agora não tem garantia Não tem garantia deles lá, né? Garantia da oficina tem Beleza, guerreiros Olha aí Impressionante, né? Impressionante, guerreiros E o que é legal, né? Vamos falar a verdade A gente está vendo aqui, ó Aí você desmonta o carro, ó Coxinha do motor original novo O motor inteirinho Todo o restante ali, ó Tudo Top Gun Tá vendo? Só Nenhum Aqui nenhum vestígio vazamento Em outro lugar Aqui, ó O vazamento da bomba É bem aqui, ó Bem aqui assim, ó Eu vou até ensinar a trocar esse Essa O que vaza ali na bomba do hidráulico ali, beleza? Aqui, guerreiros, ó Tudo limpinho Foi lavado aquele dia da revisão Só empoeirou, né? Só empoeirou A embreagem A gente tira fora aqui A embreagem daqui, ó Cadê? Ah lá, a embreagem lá A embreagem ali, ó Novinha Look Olha aí Look Bom, né, guerreiros? É até bom fazer esse tipo de De retrabalho Assim, pra gente mostrar Que tudo aquilo que a gente falou Em vídeo Tá aí Feito Beleza? Então Realmente Defeito de retentor Defeito de retentor Então Pra não acontecer esse tipo de contratempo Quando For fazer Revitalização Agora Retentor somente original Se não tiver Vai ter que esperar Beleza? É Depois que o Braga Falou comigo Sobre o problema aqui No vazamento Acho que gastamos Uns 40 dias Pra conseguir as peças Então Inclusive Estão ali Ó Esse berg Tá aqui E eu acho Que vou fazer um recalco Esse berg Já, hein? Se eu não me engano É a mesma marca de retentor E eu vou trocar logo Olha aí, guirreiros Agora tá aqui Original Original Certo? Made in Japan Olha lá Made in Japan Esse que é o traseiro E esse é o dianteiro Vamos colocar os dois Ele já tá separado ali Inclusive Essa Essa gavetinha aqui Foi o Braga Que trouxe presente Pra mim aqui Eu falei Já deixei Vamos colocar Os pedidos de peça Em cima Beleza, guirreiros? Então é isso aí A remoção do motor Tá feita Vamos já Vamos dar uma lavada Nesse motor aqui Pra tirar essa poeira Bater uma água aqui Radiador Master Cooler Também Ele já tinha trazido Certo? Olha aí Ó Radiador Master Cooler Então pronto Tá Não dá esse tipo De problema Não dá mais Esse tipo De problema Olha lá Vazando Claro Daqui a pouco O Alex vai acabar De montar aqui Ele tira a frente A gente dá uma conferida Na frente lá No retentor da dianteira Beleza? E a gente vê Se aqui Se vazou Não dá dianteira Não Vazar vazou Vamos ver se é no retentor Igual Foi aqui na frente Ou melhor Vamos ver se O retentor dianteiro Está vazando Igual o traseiro No retentor mesmo Pelo menos A mão de obra A gente vê Que tá 100% Feça Deu defeito A gente tem que resolver Beleza? Parte da frente Desmontada Aqui do motor Como eu falei pra vocês Pelo menos Dá satisfação De ver o protocolo Águia Depois de alguns quilômetros Depois de 6 meses E olha aí Aqui ó Olha o vazamento Aqui ó Vindo lá No retentor Tá vendo? Olha lá Não pegou na corredentada Então Vamos trocar Só o retentor Aqui E da direção É daqui ó Você solta Esse parafusinho Aqui 12 E troca o anelzinho Que vai bem aqui Assim ó Então vamos Mexer pra vocês E vamos explicar Certinho isso aí Beleza queridos? Então tá aqui ó A gente vê Tirando Esses dois retentores O resto Tá perfeito 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 É isso aí Vamos tirar agora Correr ali Vamos chegar lá No retentor Vamos olhar pra cara dele E Massar ele De raiva Né? Até raiva E olha aí O apresentador Migue aí ó Tá com o boné A boina do comandante Olha aí Ele passou O time Ele tá passando O dia inteiro com ela Gostou da boina Dessa aí? Olha lá Guerreiros Dois de rã Ficado aqui ó Dois de rã Vira aí Dois de rã Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Certo? Essa aqui Que vocês acabaram Vai ser daqui Esse mês É a quinta Tô de rã Com o problema de câmbio automático Quinta Esse caso aí Já foi feito a revisão Em Cuiabá Vinte e dois mil reais De revisão de câmbio E não tá boa E tem luz de 4W acesa E várias coisas ali Anda aquele modelo novo Frentona 2021 70 mil quilômetros 72 mil quilômetros Eu não vou falar nada Eu não vou falar que é boa Nem que é ruim Eu tô falando pra vocês E acontece Certo? E ele tava me contando aqui agora Que Ele tava Com a Na casa dele lá Mexendo com coisa lá Chegou um cara lá Com a dor de rã E falou Ah, tem igualzinho a sua Tá lá que vai pra mexer no câmbio Ele contou aqui agora pra mim Beleza? Então, gente É só pra vocês ficarem sabendo Não tô criticando o carro de nada Tô falando o que tá acontecendo Vinte e sabadão Tem que ser surtidão Eu tava com a minha boina aqui Falei, eu vou gravar um vídeo pessoal Beleza? É isso aí Pelo menos A mão de obra da águia Está testada e aprovada Olha só Que 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 comparação A gente tem pra fazer aqui Esse de cima Olha bem que assim É noque Tá vendo? Ó Vem aqui, ó Vem aí Você quer ver o noque ali? Aí, ó Noque É original Certo? Noque N-O-K É original Original E marronzinho Esse aqui é de uma marca Que nos prometeram qualidade E olha lá Ó o vazamento Vem aqui, ó Tá vendo? Vem aqui, ó Vem lá do retentor, ó Retentor sempre vaza pelo lábio interno Certo? Sempre vaza pelo lábio interno Olha lá Aí o Alex passou esse silicone em cima aqui Do lábio externo Só pra tirar alguma imperfeição Da peça aqui Entenderam? Muito bem, guerreiros Então aqui, ó Você tá vendo? Esse vazou O de trás vazou E o de cima Que é noque original Seco 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 Absolutamente seco, guerreiros Então Tá comprovado aqui Que o defeito foi na peça E a gente vai fazer o que? Vamos substituir por original E a partir de agora Implacavelmente Sem chance de negociação Retentores Terão Que ser Originais Pra não acontecer mais isso aqui E aqui na bomba da direção Como eu tava explicando Vazou o anelzinho aqui Mas isso aqui Digamos que era bem fácil de resolver Vocês vão ver como é que faz de resolver aqui Quando eu tirar aqui Pra mostrar pra vocês E o radiador Que é o outro vazamento Também A partir de agora Fez o serviço aqui Revitalização Radiador vai ter que ser novo Ou original Ou master cooler Mas vai ter que ser novo Beleza, guerreiros? Pra não acontecer mais vazamento de água no radiador A manguinha ali A borrachinha ali Seria fácil Poderia arrumar lá na casa do Braga Mas aqui os retentores aqui do motor Teve que vir aqui Beleza, guerreiros? Então a gente viu aí Que a mão de obra Vocês estão vendo Tá tudo correto Tudo certinho Nada vazando Tudo beleza Entendeu? Só deu esse problema aí De vazar nos retentores Beleza, guerreiros? Agora Vamos resolver da melhor maneira possível Como eu disse pra vocês Vamos resolver ali E no final eu conto Como é que foi a resolução desse problema aqui pra vocês Beleza? Mas a gente não vou esconder nada aqui Eu poderia não gravar esse vídeo, né? Mas não Só pra vocês Isso acontece Peças dão problema Mas aqui conosco Já passou o prazo da garantia, né? É três meses de garantia Já tá com seis meses Não tem problema Não é pra vazar Beleza? No final a gente conta Como é que foi a resolução desse problema aí É três meses de業 E eu tenhoia E eu tenhoia E aí E aí Vou resumir em uma palavra, nota 10. Vamos lá, guerreiros, aqui na frente já tá trocado, montado, o retentor original já foi colocado e aqui, olha só, peraí, ó, mostra o parafusinho ali, tô falando e esquecendo, olha lá, tá vendo, tirou aquele parafusinho ali, 12, certo, aí você puxa fora essa conexão, ó, vai lá, e troca essa borrachinha aqui, ó, tem esse origmzinho aqui, é ele que vaza, sempre aqui, certo, sempre aqui, ó, então é bem fácil de fazer, esse aqui eu sei se você consegue fazer em casa, mas não consegue ter que ficar embaixo do carro, mas leva no mecânico, se tem sua confiança, tira esse U, essa conexão em U aqui do lado da bomba e troca aquele anelzinho ali, só isso, beleza? beleza? E aqui na traseira, ó, já foi lavado, vocês viram, certo? A gente aplicou o protocolo água novamente, aqui, e vamos trocar o retentor agora, ó, e o retentor original até para ajudar a, a diferenciação dele, ó, o retentor original, guerreiros, ele é marronzinho, tá? não, não, não que todo retentor marrom seja original, mas todo retentor original é marronzinho, assim, ó, beleza? E eu mostro para vocês aqui o NOX, impresso no retentor, aqui, ó, vamos ver o NOX aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, FKM, calma, aí, o NOX já aparece, já, já, cadê o NOX, se a gente tá aqui, eu não tô achando, aqui, aí, NOX, então, retentor NOX original, beleza, guerreiros? Olha lá, o Flashneck foi lá, lavou a peça, olha aí, lavou, tira fora aqui esse anelzinho, ó, vai em qualquer loja de hidráulica, compra uma borrachinha dessa, que é chamada Osorizinho, e coloca o NOX aqui, beleza, guerreiros? Então, é isso aqui, ó, já deu uma limpada aqui também, ó, já bateu água aqui, já tira aquela poeira que tava aqui, ó lá, tá vendo? Diferença, vamos fazer o serviço aí, novamente, ou melhor, garantia dos retentores, retentor original no local, devidamente instalado, guerreiros, é, guerreiros, depois dessa aqui, nunca mais outro retentor que não seja original, já falei pro Flashneck, não adianta ele vir com o Miguel pro meu lado, não, hein, Flashneck? É, né? Ó, guerreiros, tá vendo? Certinho, ele tava aqui medindo a profundidade, eu não medi, aqui, cadê o Paquinho? Ele tá aqui medindo a profundidade, pra ver se tá tudo alinhadinho aqui, medindo a profundidade da instalação, pra não ter problema, beleza, guerreiros? E tá aqui a peça velha aqui, ó, essa aqui, ó, esse cidadão aqui, ó, esse cidadão aqui, esse meliante, aí quando você vai tirar, você amassa o retentor assim, ó, aí você acha que uma fábrica, ou uma empacotadora de peça vai, que ele dá garantia, como é que eles vão analisar com o retentor assim, entendeu? Não, guerreiros, isso aqui é lixo, isso aqui é lixo, isso aqui pode jogar fora, isso aqui, isso aqui, some com isso da minha frente. Vamos lá, deixa eu falar pra vocês uma palavra do netão aqui, eu não vou falar que marca é aquela, eu vou falar que marca não é pra que vocês possam comprar, não é sabó, certo? Já falei pra vocês, pode usar a peça sabó, de junta, por sua conta em risco, é... Pode usar corteco, aí eu garanto, e original que é o caso aqui, certo? Corteco e NOK, N-O-K, é a mesma empresa, certo? Corteco, portanto, não é sabó, não é corteco, não é NOK, e não era original. Então, dessas três, você pode colocar, a Jusa é uma marca que você pode usar de retentor, a Jusa, se você achar da marca a Jusa, você pode usar, sim, muito boa. E as outras, não me perguntam, não, não coloca as outras, nenhuma outra retentor, beleza? Tem um retentor honesto, ele é honesto, da marca Lio, L-Y-O, muito bom também, Medi-Taiwan, ele. Se achar dele, beleza. Agora, protocolo AG a partir de agora, que motor assim, ZZ Top vai usar a original, vai ser tudo original, beleza, guerreiro? Isso vai ser tudo original. E como eu falei durante o vídeo, eu vou confirmar, se dá esse berg, a gente, vou ver que marca que foi, se for essa marca aí, eu vou fazer um recalho antes da caminete ser entregue. Já vou trocar o retentor logo, entendeu? Já vou trocar logo. Se não for original, já vou trocar, beleza? Beleza, Spitzera? É melhor já trocar aqui do que vazar aí. Ou correr o de vazar. Talvez não vaze, talvez vaze, quem vai saber. Beleza? Portanto, guerreiros, pegou lá, Diogão? Peguei. Olha aqui. Diogão acabou de chegar com a borrachinha aqui, ó. Olha aí. Está vendo, guerreiros? Borrachinha nova. Pronto. Então, o vazamento aqui na lateral da bomba do hidráulico é naquela conexão ali. Vocês aprenderam agora aí como resolve. Beleza, Guilherme? Se por acaso acontecer, não vai acontecer mais não. A partir de agora, a gente vai subir o rigor no protocolo águia. Para não conseguirmos esse tipo de situação aqui. Beleza? Aqui está pronto. A dianteira está pronta. Foi lavada aqui. Vamos montar novamente. E essa coisa horrorosa aqui, ó. Vendo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O lugar dele é aqui, ó. O lugar dele é aqui, ó. Aqui, ó. É aí, ó. É aí. Mais um recorde mundial quebrado aqui na Águia Automecânica. O motor já está no lugar. De manhã cedo foi removido o motor. De tarde. Ontem à tarde já está no lugar, já. Vocês querem saber. Então, já estamos abastecendo, ó. Óleo hidráulico novo. Certo? Olha lá o Fastenair colocando. B12 no motor. E, claro. Sangue espanhol. Olha aí. 15W40. Diz o turbogrado, guerreiros. Então, está sendo feito aqui, guerreiros. Agora, abastecimento do motor. Vamos colocar tudo aqui. O bardal B12 Turbo. Protocolo Águia. Vamos instalar o radiador. Aí dá partida. E, saí para testar. E agora, tenho certeza absoluta. Eu falo para vocês, guerreiros. Tenho certeza absoluta. Que não vai dar mais vazamento. Não vai. Tenho certeza. Certeza. O problema foi peça mesmo. Não tem erro. Olha lá. O Fastenair colocou óleo na direção. E está sangrando lá a direção, ó. Está vendo? Você testa a direção de batente a batente. Para sangrar o sistema. Não precisa trocar o óleo, né? O óleo foi trocado a 3 mil quilômetros atrás, mais ou menos. No dia da revisão dela. Então, 3 mil, um pouco mais. Então, o óleo não precisa trocar. Está novo. Só vai ser feita a sangria aqui. Vamos bastar com óleo novo. Colocar aditivo do radiador novo. Tudo novo. Tudo novo aqui, guerreiros. Beleza? E no final do serviço... Ah, esse aqui é o vídeo de sabadão. Certo? Então, daqui a pouco, vocês já sabem. O momento mais esperado da semana. E aí, eu conto para vocês até o final do vídeo como é que a gente resolveu isso aqui. Beleza, guerreiros? Que beleza, né, guerreiros? Hã? A melodia da garbosa. Olha aí. No caso aqui, a melodia da charmosa, né? Ó, esse cebolão está aqui, que é para quando vai tirar a... Vai colocar a ventoinha, você usa ele. No caso, não vai usar a ventoinha, vai usar o sistema original de embreagem viscosa. Então, ele fica isolado aí, tá? Não precisa colocar nada aqui, viu? Viu, Juninho? Aqui não vai nada, Juninho. Radiador novo, Master Cooler. Sequinho. Claro, né, guerreiros? Vamos fazer o seguinte agora. Sequinho aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos andar com ela. Vamos andar e aí a gente... Já olha isso aí. E olha o que nós estamos fazendo aqui, guerreiros, ó. Estamos instalando o kit altura aqui no suspiro da charmosa já também, olha aí. Você coloca esse espigão aí, tá vendo? Coloca esse espigão. Aí põe a mangueira aqui e prende lá para cima. Ele estava aqui embaixo aqui. Eu vou colocar para o alto também, ó. Já fazer um upgrade aqui no protocolo Águia, tá vendo? E vou fazer na Cisitope, obviamente. E na Iceberg. Beleza, guerreiros? Beleza, guerreiros? Olha aí. Então é só você colocar esse espigão aqui, a mangueira ali e show de bola. Sensacional, né? Então tá aí, ó. A melodia da Charmosa tá linda. Olha só. Nota 10. Falando em Cisitope, guerreiros, olha aqui a Cisitope. Já tá a famosa desbulireada, guerreiros. Olha aí. Motor já foi removido, câmbio já tá no chão. Suspensão já foi desmontada. Olha só. Suspensão traseira também já tá desmontada. Radiador será trocado. Bom, agora eu acredito que todo mundo já chegou à conclusão que tem que colocar um radiador novo, né? Tem que colocar. Estamos falando de peças com 20 anos de uso, gente. Então é muito tempo. É muito tempo. Olha aí. Nota 10, né? Então já tem um vídeo de sabadão, né? Aí, olha o Freshneck cortando aí, ó. Pega uma mangueira, tá vendo? Olha lá. Pegou uma mangueira. Coloca uma mangueira maior aqui, ó. Ó, a altura vai ficar. Vamos prender lá pra cima. Vamos prender lá pra cima. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Daqui a pouco vamos testar ela bem testado. E aí a gente... Faz o RTC dela. E se Deus quiser, hoje tá pronta essa cabinete do... Do Braga aí. Não, pronta já está, né? O Freshneck da verdade, né? Agora é só testar mesmo, guerreiro. Testar. Colocar o peito de aço. Vamos... Aí vamos sair... Vamos colocar o peito de aço, tá? Vamos sair sem peito de aço. Pra gente... Monitorar os vazamentos. Vamos testar o peito de aço. Mas é que funcionando aqui, ó. Tá esquentando certinho, olha lá. Tranquilo. Beleza, guerreiros? E depois... Sai com ela pra testar. Show de bola, né? Isso aqui é um serviço top gun. Tchau, tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Retentores trocados. E testando aqui, Guirreiros. Vou lá na linda e bela cidade de Santa Carmen. E a gente volta com a caminhonete. E dois dias para esse serviço, Guirreiros. Dois dias. Bom, né? Muito bom. Então, Guirreiros. Foi isso aí que aconteceu. É por isso, gente. Durante o vídeo eu falei algumas vezes, né? Quando você manda a caminhonete para cá, o carro seu para cá fazer visão, entenda. Temos que fazer tudo. Não tem como. Não tem como deixar pela metade. Não tem como usar peça alternativa com promessas de garantia. E aqui depois, ó. Está com sete meses de serviço, né? Que a gente entregou. Entregamos em janeiro. Estamos chegando perto de agosto. Seis, sete meses de serviço. A garantia é 90 dias. Não tem problema. Não é para... Depois de um serviço como é que a gente faz. Não é para vazar. Certo? Não é para vazar. A caminhonete na época está andando... Depois de um serviço para cá andou uns 3 mil quilômetros, como eu falei. 3 mil e pouco. Portanto, Guirreiros. A gente está aqui refazendo o serviço. Agora colocando peça original. Não foi colocado. Eu não lembro exatamente o contexto aqui agora. Tanto serviço da cabeça. Mas eu acredito que foi porque estava em falta. Algo do tipo. E aí, esse pessoal dessa fábrica, dessa marca aí. Foi lá na oficina. Conheceu pelo canal. Mostrou as peças aí. Prometeu e falou um monte de coisa. E a gente colocou a... A gente colocou o retentor. Vazou. Agora, como eu falei para vocês. Eu acredito que o Braga entrou em contato com a gente já tem uns 40 dias. Falei, olha. Está assim que eu consegui os retentores. Ele mandou o vídeo, né. Aí eu expliquei para ele tudo certinho o que estava acontecendo. Os dois retentores. O anelzinho da direção. E mais o radiador. Ele falou, tudo bem. Aí ele já comprou o radiador também. Ele falou, já vou comprar o radiador e vou levar. E aí, assim que chegou as peças, a gente resolveu e colocou. Vocês acompanharam aí. Chegar lá, a gente vai dar a última olhada, certo? Vamos olhar. Colocar no elevador ali, na rampa. Vamos olhar embaixo. Já vamos ver se parou o vazamento. E tudo indica que vai parar e não vai vazar. Como vocês viram durante o vídeo, o retentor do comando de válvulas original absolutamente seco. Portanto, realmente, este é feito de peça. É por isso que quando vocês mandarem carro para cá, eles serão usados as melhores marcas de peça e ou original. Nada de pessoas que vierem aqui falar de lançamento, que tem garantia, que tem aquilo, aquilo ou outro. Não. Nada disso. Detão, mas fala para mim, como é que resolveu a garantia, Detão? E eu vou falar como que a gente resolveu a garantia lá na hora que começar as perguntas. Beleza? Você vai ter uma olhada daqui a pouco como foi o procedimento de garantia nesse caso aqui. Beleza? E eu repito, gente, a garantia é dentro da oficina, tá? Você não pode comparar uma oficina local, uma empresa local com uma marca global. Que dá assistência no mundo inteiro, no Brasil inteiro. A garantia é na oficina. Eu vou contar para vocês. A gente, durante a negociação da garantia, eu e o Braga, a gente chegou até a ventilar a possibilidade de levar em uma outra oficina. Lá perto da casa dele, em outra cidade, que ele falou que também mexeu bastante em caminhonete. Falei, faz o seguinte, dá um pulo lá. Vê se o pessoal lá é de qualquer procedimento deles, de confiança e tal. Aí ele foi lá. Para ver essa possibilidade, né? Guerreiros, vocês acreditam que o pessoal desfeita o serviço, foi mal atendido e tudo. Agora vejam como essas pessoas têm uma cabeça de bagra. Já pensou essa oficina lá? Eu ficar devendo uma para eles, entendeu? Ficar devendo um favor, como fala? Não que ele faria o serviço de graça, não é isso. Mas eu estou dizendo assim. Nossa, eu ia ficar devendo uma obrigação para o dono da oficina lá, que nos auxiliasse nesse momento aí. Que essa pessoa ficar aqui em sinope com o contato aqui conosco. Mas não, desfeita o serviço, desfeita a caminhonete. Ele falou, ó Neto, o cara aqui, eu não confiei nele, não quero fazer aqui, o Braga falou. E eu vou levar aí para vocês. Vamos levar para aí. Pronto, ele veio rodando. Vamos tirar o chapéu para a Hilux, né Guerreiros? Vamos falar a verdade. O tal do modelo Garboso. É sobrenatural, né? Falei, Braga, você vem cuidando aí do nível do óleo, da água certinho, não deixa faltar. E vocês viram aí, chegou tranquilamente. 1.300 quilômetros. Mais ou menos, 1.400 quilômetros. Igual assim. Ele está em aparecida do tabuado. Aí eu falei, rapaz, a modelo Garboso, ela dá muita alegria. E é por isso, gente, que essa caminhonete tem essa fama toda. Chegou aqui, graças a Deus, não deu nada demais. Foi só os retentores. E já está pronto o serviço, já estamos saindo. Eu comentei com o Braga. Até sonhar com essa caminhonete, eu sonhei. Quando chegou no dia que ele falou, ó, vou semana que vem. Eu sonhei com ela chegando na oficina. Você não faz ideia como esse tipo de situação, quando acontece, guerreiros, como que me consome. Entendeu? Eu fico, olha, eu fico transtornado. Eu não gosto, rapaz. Eu sou perfeccionista. E aí o perfeccionista, ele sofre, né? E aí agora, depois dessa, guerreiros, radiador vai ter que ser... Acho que já está mais do que provado, né? Radiador vamos ter que colocar novo. Acho que agora não tem mais discussão, não é isso? Ah, não, Netão. Vou levar aí para fazer o protocolo águia. Mas não vou fazer o... Não vamos trocar o radiador. Não, vai ter que ser colocado radiador novo. E a parte de retentores, como eu falei para vocês, a partir de agora, já vai ser protocolo. Somente original. O original, né? Obviamente, é o Cortec. Cortec também pode ser usado tranquilamente. Ah, uma marca muito boa também de retentor que eu esqueci, acabei esquecendo, foi a Elring. Também é uma marca boa. Então, guerreiros, essas quatro marcas, Elring, Ajuza, Cortec e Sabó, pode colocar. O Sabó, o pessoal da Sabó me visitou aqui, né? Eu comentei com eles, falei, olha, realmente a Sabó andou dando a bola com a gente aí. Mas eles falaram que mudaram algumas tecnologias. Teve um engenheiro encarregado da produção lá que foi desligado da empresa. Então, mudaram a forma de fazer as peças e tudo. E aí, guerreiros? Então, a Sabó ainda estou testando. E assim que eu vou acabar de fazer testes, inclusive de retentores de motor, eu aviso vocês, beleza? Mas a junta da tampa de válvula está aprovada já, viu? Já montamos algumas e está aprovada. Portanto, original, né? É Orcon Cur. Pode colocar de olho fechado. Aí, as marcas que você pode trabalhar em retentores, a Jusa, eu já coloquei no Deblema. Elring, eu já coloquei no Deblema. E Cortec. O Cortec, então, ele é NOC, é ele que fornece para a Toyota. Portanto, é Orcon Cur também. Beleza? Para não acontecer mais isso aqui, gente. Não pode acontecer. Isso acontece? Acontece. Não pode acontecer. Portanto, para não acontecer, a gente vai tirar o motor da Iceberg agora, em seguida. E já vamos fazer um recal na Iceberg, colocando os retentores originais lá. Pronto. Vamos já colocar o original. Porque pelo que a gente puxou o histórico ali do serviço, foi colocada essa marca também. Então, queridos, eu não vou falar mal da marca de ninguém. Não aconteceu nada demais. É como eu sempre prego para vocês. Aqui foi só dinheiro e tudo que resolve-se com dinheiro. Todo problema que se resolve com dinheiro é barato. Portanto, está tranquilo. O Braga conseguiu trazer aqui. Eu falei para ele que tentar entregar com três dias, vamos entregar com dois. E assim a gente resolve. E daqui a pouco vamos gravar as perguntas da semana. E aí eu explico para vocês como que eu e o Braga nos acertamos aqui. Beleza? Nesse período que ficou fora de garantia. Mas não é porque está fora de garantia que poderia vazar. Não é mesmo, queridos? Não pode. Um serviço como a revitalização aqui é para você ter o carro tranquilo por muitos anos. No mínimo, eu diria uns cinco anos, tranquilamente. Claro, dando a devida manutenção. Porque até carro novo, quando você compra, você tem que dar manutenção. Não é isso? Então, guerreiros, chegamos aqui na linda e pela cidade de Santa Carmen. E ali na frente a gente retorna para a gente cuidar o confere lá no motor. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos lá, então. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos aqui de volta depois do RTC. Teste rodoviário da Charmosa, guerreiros. Que satisfação, hein, guerreiros? Olha só. Sequinho, guerreiros. Olha aí. Sequinho. Olha aqui. Sequinho. Aqui. Olha lá. Sequinho, né, guerreiros? Ó. Limpamos aqui. Tirou o excesso aqui da garagem. Olha lá o suspiro agora, ó. Colocou aquele espigão. E eu vou lá para cima, por cima do tanque, ó. Show de bola, né, guerreiros? Então é isso, ó. Após o protocolo AG que vocês estão vendo aí. Camionete. Estamos fazendo essa garantia. E está pronta, guerreiros. Está pronta a... Está pronta a... Vamos botar aqui o... Ah, tá. E claro, né, guerreiros? Como é que eu vou mostrar a vocês o... O radiador, beleza, né? Nenhum vazamento aqui no radiador também. Beleza, guerreiros? Então, graças a Deus, tudo certo. Tudo chique show aqui na charmosa, guerreiros. Beleza? Então é isso, gente. Vocês viram aí? Já resolvemos o problema. O Braga chegou aí. Daqui a pouco eu vou segurar vocês para aumentar a audiência do vídeo. Daqui a pouco a gente... Eu conto para vocês como que a gente resolveu aqui entre eu e o... Entre eu e o Braga aqui, beleza? Posso dizer o seguinte? Eu vou passar pela... Pela iceberg lá. Vamos lá, iceberg. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, iceberg. Vamos lá, iceberg. Que, guerreiros? As vezes top eu já mostrei para vocês, né? Está aqui desbulhada já. Certo? Estátua as vezes top é esse. Desbulhada. E iceberg, guerreiros? Olha aí. 99% pronto. Pensa na camionete que ficou linda. Ô, arrependimento de não ter colocado essa borrachinha na minha, hein? Borrachão lateral aqui, ó. Ficou lindo, guerreiros. Olha o acabamento. Olha só aqui. Beleza, guerreiros? E aí vamos remover o motor para tocar esses retentores. Vamos fazer um recal na iceberg aqui. Vamos fazer um recal na iceberg. Olha aqui. Ratiador já tirou. Ele mesmo no comando do ataque. Flash neg. Pai da belinha. Já vamos fazer... Essa... Esse recal. Não vai acontecer mais isso no protocolo águia. Em nome de Jesus. Entendeu? Não vai mais acontecer. Então, guerreiros. A parte interna toda montada. Os quebra-sóis aqui novos. Tudo novo na... Olha o fechamento dessa porta. Olha o fechamento, ó. Olha só. Show de bola, né? Então é isso, guerreiros. Iceberg. Vamos fazer... Esse recal nela aqui. Aí no vídeo dela eu gravo essa parte que está sendo feita aí. Beleza, guerreiros? Nota 10. Desta maneira... Nós começamos agora. O momento mais esperado da semana. Que você ficou em abstinência sábado passado. Sim, vamos começar agora mais um Pergunte ao Mecânico Netão e ao Mecânico Miggi. Vamos! Alegria! Chegou mais um Safadão. E com ele mais um Pergunte ao Mecânico Miggi e ao Mecânico Netão. E agora os Comandantes. Os Comandantes. Olha lá. Tem que bater até a continência. Tem que fazer certo. Então o pessoal indica a continência. A posição do dedo. Como é que era a posição do dedo mesmo? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Mecânico Miggi vai ao normal. Mecânico Miggi vai ao normal. Muito bem, guerreiros. Como vocês acompanharam aí, o primeiro recal aqui no Protocolo Águia. Ai, que ó. É. Não, na verdade, a Charmosa foi garantia, certo? E dada a circunstância, recal no Iceberg. Fala nisso. Acompanhe o vídeo do Recal no Iceberg agora. Agora. Eu tinha que encontrar aqui a ferramenta desse número aqui. E daí eu encontrei. E agora. Aí, guerreiros. Ajudando o Flash Negg aí. O Miggi. Tá vendo? Este aqui é o motor da Iceberg. Top, né? Iceberg, né? Bem top. Aqui o Bivy já arrancou fora aqui, guerreiros, ó. Você tentou. Lembra que eu falei durante o vídeo? Que necessariamente marrom, original é marrom, mas nem todo marrom é original. Ah, pois é. Este aqui, ó. É um marromzinho preto, ó. Este aqui é o de cima lá do comando. Tá vendo? Trocamos. Na Iceberg trocamos, colocamos o original aqui. Pra garantir, ó, guerreiros. É de uma marca aí. A gente foi ver certinho que marca que era. E essa marca aqui vem até. Olha, vou falar. Não vou falar que marca é, não. Não vou falar, não. Deixa pra lá. Tô vontade de falar. Aqui já que eu não coloco ainda não, né? Não. Aqui que vai trocar também, tá? Essas marcas que só empacotam peças são assim. Não tem um padrão, tá vendo? Agora tá marronzinho. E você olha marronzinho assim. Aí você fala. Ah, é original. Mas não é, tá? Se você perceber, o marrom é diferente, ó. Ó o original aqui. Tá vendo? Novo, vai ser colocado lá. Ó. Made in Japan. Aí se você pega esse marrom aqui, ó. É bem diferente a tonalidade do marrom. Tão vendo? Digamos que o original que é esse aqui, ele é acetinado. O outro é brilhoso, ó. É parecido? Só parecido. Mas enfim, guerreiros. Dado o acontecido aí com a charmosa. A gente já removeu o motor aqui da iceberg. Já estão fazendo. Já vai voltar pro lugar novamente. Né? Bom. Pelo menos a gente olha assim, ó. E vê que o serviço tá top gun, né, guerreiros? Dá uma olhada nisso aí, ó. Olha aqui embaixo aí. Sensacional? Sensacional, né? E aqui, ó. Na iceberg já tá com o suspiro alongado. Beleza? Ó, vai lá pra cima. Tá vendo? Aqui. E vai lá pra cima. Show de bola, guerreiros? Show de bola. Olha aí o comandante MIG. Então é isso, ó. Vídeo de sabadão. Ó esse beck, ó. Tá bonito esse motor dela. Prontinho. Agora. Aí você vê que ela já andou bastante, né? Já andamos, musculamos com ela. Tudo sequinho. O detentor ainda não tinha vazado. Mas pra garantir, A gente vai... A gente vai... Já fez esse recalque. Já estamos fazendo esse recalque. Beleza? Então é isso aí. Olha o precisador MIG trabalhando aí, ó. Trabalhando no motor aqui. Meu amor, como é que é, Dona? Onde que você tá trabalhando? No motor. Eu tenho que fazer força aqui. Força pra comer. Coisa, feijão, carne, farinha, batata, água. Isso aí. Vira aí? Nesse exato momento que eu tô olhando o Fastnag aqui, Ele já tá montando o motor de volta no lugar. É. Com os detentores devidamente trocados. E eu também tava ajudando. Colocando... Colocaram... Colocaram... Colocamos originais. E aí, guerreiros, aquela coisa. Canto da sereia. De quem é o lombo? Não adianta as fábricas virem me visitar aqui por causa do canal. O que aconteceu? Uma marca. Ela começa com T e tem R no meio. Tem aquela outra aqui que começa com T e tem K no meio. Também cuidado com ela. E aí... Vieram visitar e falaram um monte de coisa. O pessoal da fábrica ligou e fala e acontece e não sei o quê. E... Propósito de qualidade. Eu vou ser acreditando os caras e olha aí. E olha aí. Aí se liga para os caras. É, veja bem. Quando foi colocado o lote da peça. E... Então, gente. Graças a Deus resolvemos. Netão, como resolveu, Netão? Você não falou até agora. Guerreiros. Como eu repito. A garantia é aqui dentro da oficina. Certo? A garantia é aqui dentro da oficina. Tem que ter o carro de volta aqui. Mas devido às circunstâncias e tudo mais. Da forma que aconteceu. Defeito da peça e tudo, tudo, tudo. Eu fiz uma proposta. Eu ajudei todo o serviço. Mão de obra. Óleo. Bardal. Retetor. Silicone. Aditivo. Tudo. Por conta da oficina. Tudo por conta da oficina. O Braga trouxe o gabinete aqui. E eu mandei uma ajuda de custo para ele. Praticamente metade da desfeita de estrada. Beleza? Foi o que eu fiz. Mas vamos fazer o seguinte. A partir de agora. A garantia é aqui dentro da oficina. Beleza? Por isso que eu quero que vocês entendam. Quando vossas senhorias, por muito nos alegra, manda carro para cá, a gente vai fazer o melhor possível. Só vamos as melhores peças. Não compara. Se você mandar o carro para cá, não fica comparando peça de internet, não. Peça de clube, de fórum, de internet, de grupo de WhatsApp. É verdade. Como eu disse um dia. Vocês têm que confiar na oficina. Se eles vêm para cá, é para confiar. A gente vai fazer o melhor possível. Peça do gabinete é da mais dessas clássicas, original. Não é barato. Não é barato. É difícil de encontrar. Demanda tempo para fornecer as peças. Então, tem toda uma logística. Portanto, gente. O Braga trouxe aqui a gabinete. Arcamos com metade da despesa da viagem. E toda a parte de serviço. Tudo o que vocês viram ali. Óleo, filtro. Tudo, tudo, tudo. Por conta da oficina. Beleza, guerreiros? Mas a garantia tem que ser aqui dentro. Beleza? Não adianta vocês compararem, como eu falei, uma fábrica de veículo. Uma empresa trilionária, global, com a empresa local. Não tem como você fazer esse tipo de comparação. Se você fizer esse tipo de comparação, eu vou te considerar, sabe o que? E aquele cara que vai no rodízio, no restaurante, simples, está escrito assim, ó. Rodízio 15 reais. Aí você vai lá e pergunta assim. E a picanha vem em que horas? Entendeu? Esse é o tipo de pessoa. A pessoa no rodízio de 15 reais tem picanha. Tem bife ancha. Entendeu? É óbvio que o rodízio de 15 reais vai ter punta de peito. Vai ter costela e assim. Entendeu? Não se engana. Ou você se engana. Então, tudo tem os seus valores. A gente, a partir de agora, vai dar a melhor. O rigor na qualidade das peças. Agora vai ser esse. Aqui, ó. Nesse nível aqui. Esse aqui. Um degrau a mais. Mais aqui. Um degrau a mais. Bem maior. Uma exigência praticamente desumana na qualidade das peças. Só o original ou de marcas reconhecidas. Nada de propostas de pessoas que vieram nos visitar aqui. Que vão trazer. Que vão fazer um serviço. Que vão fazer um trabalho. Que vão... Não. Não adianta. Depois do lomba é de quem? O lomba é do dono da camionete. Do Netamp. Enfim. Beleza, gente? A gente tem trabalhado a melhor maneira possível. Falando com isso é mais isso. E agora não vai acontecer mais. Nessa parte de detentores, não. Já a iceberg já tá com o motor novo. O motor tem um lugar aqui. E a Zizitop, a do Verdurão, todas já foram feitas com retentores originais. Já foram todos. Todos com retentor original. Beleza, guerreiros? Então, concordou com essa forma que a gente resolveu o problema aí? Dessa garantia? A gente não ficou pesado pra ninguém. Gente, quando chega um problema, o problema acontece. E são pessoas boas envolvidas no problema. Que é o caso entre nós aqui. Os inscritos que mandam o carro aqui são pessoas boas. E acho que, modéstia à parte, a gente tenta ser pessoas corretas nessa vida. A gente resolveu da melhor maneira possível. Tudo que se resolveu com dinheiro é barato. Não pesou pra ninguém e o carro ficou excelente. E ganhou aquele Zupigrade servido ali. Ganhou o suspiro alongado e outras coisinhas. A conexão de água lá que eu coloquei melhorzinha. Enfim. Melhorzinha, sim, no sentido. Eu dei uma melhorada ali em algumas coisas. Beleza? Melhorzinha pode ser... Pé no pouco. Melhorzinha, a pessoa entende de maneira pejorativa. Não é isso? A gente deu mimos. Alguns mimos ali a mais. Show de bola, guerreiros. Desta maneira. Você ia falar? Eu quero que você... Deco, qual vai ser a hora de mostrar os olhos? Vou mostrar o meu mesmo. Tá, daqui a pouco a gente mostra os produtos. Daqui a pouco que eu falo pra você mostrar, você mostra. Tá bom? Então, guerreiros, gostaram? Fala aí nos comentários aí o que vocês acharam ali. Gostaram. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. E, como eu falei, recalco. Da iceberg e recalco. Já estamos, já está sendo trocado antes da problema. E, claro, não andou a filometragem que a Charmosa andou, né? A Charmosa andou praticamente mais de 3 mil quilômetros. A Charmosa andou o quê? 300 depois de montagem? Mas não vamos pagar pra ver, né? Vai estar lá em Manaus. Eu quero que vocês... A única coisa que façam é abasteçam as caminhonetes depois de saírem daqui. Ou pelo menos... Pelo menos dois anos só abastecendo a caminhonete. Só abastecendo. Claro. Alguma outra coisinha, barulhinha, travinha, um negocinho. Você tem que fazer. Mas não tem sãozinha. Mas nada disso que foi feito aí. Beleza que entenderam, né? Então vamos lá. Agora nós vamos começar as perguntas. Olha que interessante. Olha que coincidência aqui que temos uma pergunta interessante sobre o retentor de Vila-brequim. Impressionante, né? Parece que Deus consegue agir nessas pequenos detalhes. Angélica e David perguntaram. Netão, é normal on-t-hatch 2022 trocar retentor de Vila-brequim com 5 mil quilômetros? Angélica e David, não é normal. Não é normal. No retentor de Vila-brequim se troca com alta quilômetros, entendeu? Altíssima e quilômetros. Foi na garantia, eu acredito, né? Deram garantia, né? Ou não deram garantia. Eu gostaria que vocês informassem isso pra gente aí. Beleza, vocês estão vendo aqui? Um veículo em garantia 2022 do ano com 5 mil quilômetros. Vaza. Peça vaza, gente. Peça vaza. Então, dá esse tipo de coisa. O que não pode, como eu já expliquei várias vezes, o problema geralmente não é problema, sabia? É a solução. Já pensou se eu me negasse com o Braga ali e falasse assim, não Braga, já passou três meses, acabou a garantia. Não. Falei, calma. Fica calmo. Nós vamos resolver da melhor maneira possível pra todo mundo. E foi dessa forma que eu falei aí. Beleza? Então, Jérgio e David, não é normal. Se foi em garantia, ok. Se não deram garantia, aí vocês poderiam comentar com a gente aí pra vocês verem aqui a diferença de uma empresa trilionária como a Gevrolet e a Águia Automecânica, uma empresa local. Beleza? Que arcou com a garantia do serviço. Beleza? Mas lembre-se, garantia é aqui dentro. Garantia é aqui dentro da oficina, gente. Beleza? Se você não concorda, então não posso fazer nada. Mas a garantia é aqui dentro. Beleza? Tem que fazer o carro aqui. Se tiver guincho, hotel, alguma coisa. A garantia é o total aqui dentro da oficina. Da mesma maneira que foi feito o serviço. O serviço vai ser feito de maneira... Buscando a prefeição. Pra não dar garantia pra ninguém. Beleza? Beleza. Audi Racing TSI. Boa noite. Netão, eu queria que você me explicasse qual o desgaste, se tiver, em forçar um carro que está atolado. No caso de um 4x2. Audi Racing. O desgaste... Não é... É como eu vou te falar. Vai depender do volante mesmo. Do cara que está dirigindo. Porque o desgaste vai ser ali no pneu, embreagem, parte de transmissão, entendeu? Eixos, rolamentos, homocinéticas, freio, entendeu? Também, porque você vai freiar. O desgaste que tem é nessas peças. Mas, tudo na vida, se você mandar bem mandado, se você ver que o veículo começou a ratear, você tirar o pé. Começou a esquentar o freio, você tira o pé. Começou a esquentar o veículo, você tira o pé. A forma de dar uma mandada que vai garantir, ou melhor, que não vai ter esse desgaste. Você viu essa semana o vídeo dos caminhões forestal de Roquei? O Tatra e o Kural. Então, até aqueles caminhões ali, se você olhar eles nos vídeos que o pessoal faz deles nos mundos aí, nesses mundos velhos de Deus aí, na Patagônia, na Terra do Fogo, na Groenlândia, impressionante esses caminhões que eles andam. Até o caminhão daquele mal mandado, você quebra ele, entendeu? Então, o desgaste ali vai ter, vai ser nessas partes móveis. Mas, se você souber mandar, vai embora. Vai embora no meu caminhão. Eu tive um motorista naquele caminhão que eu tive o caminhão. Eu tive um motorista com quatro anos, o cara não quebrava o caminhão. Não quebrava, fazia média, fazia pneu. Colocava um outro motorista, o caminhão começava a quebrar, estourava pneu, não fazia média. Por quê? A mandada, beleza? Então, essa parte de desgaste, em situações extremas como essa, é o que vai focar bastante ali, vai ser a forma de dirigir. E se você tiver que sempre usar um carro 4x2 em atoleiro, aí você precisa partir para o 4x4. Show de bola? Porque aí, toda aquela força que vai ser feita num eixo só, vai ser feita nos dois eixos. Aí pronto. Mas, ainda assim, o carro 4x4, mal, dando só, chegando a taca, quebra também. Beleza? O Cedric Soares. O Cedric Soares escreveu um poema. Ele escreveu um poema, o Cedric Soares. Ele estava impossível, ele ficou impossível. Ele mandou, ó, hashtag Socorro Netão. Ainda sobre a live, é a live, a centésima live. Você assistiu a centésima live? Essa live aqui? Essa live aqui? Obrigado pela oportunidade de interagir com pessoas tão distintas e de tão distante. A distância, né? Você, além de nos passar um volume de informações importantes, nos proporciona momentos como esse. Conheci o Mr. Bairro Noevo. Simpatia em pessoa. Um forte abraço para o Francion, que falou que por lá só está a Toyota. Acho que falou pior isso aí. O Jadilson Indiana Chaves, que é alto astral toda a vida. Você é um amigo do Jadilson Chaves? Não, esqueci. O Jadilson Chaves, a gente, o Jadilson Chaves, o Jadilson Chaves, o Jadilson Chaves, o Jadilson Chaves. E, por fim, o Pesavento, que é uma figura. Grande abraço, Pesavento. E abraço o Filipeão Netão, que é o elo que une todas as regiões do Brasil. E tem dado uma imensa contribuição ao setor de manutenção automotiva do segmento 4x4. Principalmente para os proprietários de Toyota. Não conheço nenhuma reparadora que trate com tanto carinho 4x4 como é águia. E agora está se especializando no modelo garboso. Ele veio com onda, vagaroso. Quase ganhou 10, né? Quase nota 10. Não vai ganhar nota 10. O nível do serviço só irá subir e quem ganha com os seus clientes que levarão até aí. Beleza, Cedric. O que eu estava impossível? Impossível, assim. Ele não aguentou aquela live, centésima live. Quem não participou, agora só na docentésima agora. Falando nisso. Falando no conhecimento que a gente transfere. Olha só essa foto aí do Fred, pai do Lourenço. Olha só. Ele, quando ele comprou um Hilux e aquele barulho levou em várias pessoas e não conseguia achar o barulho. Até que um dia eu botei no status do WhatsApp um vídeo e era um vídeo do barulho que ele tinha. Show, né? E falando em fotos de inscritos, olha o Juju Zeba aí. Chegou no modé para o Juju Zeba. Olha a cara dele de satisfação aí. Ele mesmo, Juju Zeba. É o Juju Zeba. Ah, é o Juju Zeba. E já que estamos no momento dos inscritos, lembra da live? Lembra da última live que eu falei do William Sixer? Comprou um limited, a Juju limited 2015. Pois bem, olha o vídeo aí que eu falei para vocês. Olha só que livramento. Assiste o vídeo aí. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo. Impressionante, né, Garrilson? Impressionante. Vocês viram que a camionete está indo aqui e aí faz aquele teste do alce, né? Igual o teste do alce, sai para um lado e volta, corrija o curso. E a camionete se manteve aprumada. Com certeza o Sixer já mandou a camionete fazer serviço aqui. Está com pneu em dia, suspensão, alimento, amortizador, tudo em dias. Nessas horas você descobre o que é que tem um carro de manutenção em dias. Nessas horas. Aí você vai ganhar manutenção em dias. E sem falar que a limited tem que ter uma estabilidade. Então, com certeza, também contribuiu bastante para que foi só um susto. Só um susto, gente. Glória a Deus que a gente está falando aqui. Beleza? Vila e cinco, senhor. Tamo junto, cara. Nota 10, né? Nota 10. E na live eu falei. A limited tem o potencial de se tornar camionete clássica. Modelo clássico. Aquele ano acertado e tudo. Show de bola? Fernando Carlos, netão, likeado ou as likeando? A Chevrolet despiora cada ano. Mas o acabamento continua me lembrando que é de 69 que tive por 18 anos. Você já likeou esse vídeo aí? O Fernando está likeando. Então você likea também. A Chevrolet está despiorando, né? Mas o acabamento dele. Gente, eu mostro as coisas. As pessoas ficam falando que eu sou ricoqueiro. Poxa vida. Se eu estou mostrando que é naquela camionete do vídeo, né? Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. Aquele vídeo lá. A camionete. O interior dela soltando, cai de pedaço. Olha aí, poxa. Tudo solta o painel, o barulho, a porta caindo. Então, tá pronto. O acabamento do Chevrolet 79. Fazer o quê? Mas é boa camionete. Já falei. Beleza? Likeou? Like aí. Like. Gilberto Pitarello, Júnior. Netão, indica a troca assim nos 200 mil ou somente ver barulho na corrente. Ô, Gilberto Pitarello. Cara, eu já contei pra vocês que uma Nissan arrebentou essa corrente por 324, 25 mil quilômetros soldados. Uma Nissan frontiers. Certo? Aquele motor Nissan lá. Que é o... Como é que é o nome daquele motor? Esqueci agora aqui. Mas enfim, aquele concorrente. Aí tem uma outra Nissan que a gente trocou a corrente do motor. Que é esse vídeo aqui, ó. Uma Nissan 2011. Esse vídeo aqui. Esse vídeo aí. Não esse. Esse aqui, ó. Vou botar aí. Então, e... Levando em consideração, que eu já vi... Uma Pajero Sport. Arrebentar. Pode sentar aí. Ah, eu vi a Pajero Sport arrebentar com 280 mil. 4M... O 4M40, tá? O motor da Tritão. Eu vi o Tritãozinho. Só que não era o eletrônico, era o mecânico. Com 280 mil. 287 mil dos rodados. Eu vi aquela Nissan arrebentar com 320. E vi alguns outros dando problema na faixa de 300, 400 mil quilômetros. E a Hilux Incrivelmente Vermelha com 350 mil. Tava com barulho de corrente. Eu já falo que a quilometragem ideal é 300 mil km. Aos manuais das fábricas dizem que dura a vida do motor. Aí quando fizer o motor, aí você tem que trocar a corrente. Nesse caso da Incrivelmente Vermelha, o Mauro Franco confirmou na live. Ele percebeu que suavizou o funcionamento do motor. Portanto, eu falo. Esses motores com corrente, a partir de 300 mil quilômetros, comece a prestar atenção no barulho na frente do carro. Qualquer barulho de corrente, qualquer barulho metálico, se o seu motor tiver corrente, é certeza que tem que fazer essa troca. Senão estraga o motor mesmo. Beleza, Gilberto? Essa Nissan teve que trocar cabeçote. Trocou cabeçote que se arrebentou. Só que na época eu não tinha canal ainda. Beleza, Gilberto? Então, cara, eu aconselho a partir de 300 mil, ficar de olho no barulho da corrente. Por isso que eu falo pra vocês, eu prefiro correr dentado. Mais silenciosa, manutenção bem mais fácil. Uma troca de corrente, tem que tirar o motor fora pra fazer ventejo. Não adianta dizer, não tem jeito que faz no lugar? Tem. Aí, meu amigo, você escolhe o que você quer. Você quer um protocolo lá, como eu vi na vermelha, aqui vocês viram. Quer trocar no lugar? Ah, troque. Mas eu não troco. Eu não faço a crie, beleza? É verdade. Hudson Medina. Boa tarde, Netão. Já sigo com seu canal há uns 5 meses. Tem uma savana Triton 2014 manual. Tô pensando em vender e comprar esse 10 de 2019 a diesel manual. Será que é boa? Só uso em pescaria, mas tenho medo de entrar na água com ela. Será que vai ter problema? A lavanda... A savana nunca reclamou. Hudson, cara, você tá com uma das melhores que existe, cara. Eu não trocaria de forma alguma. E outra, Triton 2014, pô. Pra que isso quer mais? Pra pescar? Não. Continua com seu Triton. Eu não trocaria nunca por uma S10, mas nunca. Eu prefiro meu mesmo, o Triton. Tem por aqui, eu tô mesmo. Beleza, outro. Eu não trocaria, tá? Eu não trocaria, só contra um raio, daí eu trocaria. Ele mesmo, James White. Uou, o que deu sorte? José Galego, impressionante a todos os comandos do motor, dos lucros de arrefecimento. O carro não tem vantagem, tem dono de manutenção. Essa Railux é um case, hein? Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Se eu não apontei o card, ainda vou apontar ele agora. Esse vídeo aqui, ó. Vocês viram ali? Ele é um 350 mil de uso severíssimo. Severíssimo. E nenhuma borra dentro do motor, nenhuma borra, nada. O arrefecimento, sem ferrugem. Tem carro com 100 mil, para 80 mil, 100 mil, que já tá tudo foda isso aí. Porque não troca. E bota olho ruim. Não faz manutenção. Claro. A Railux que vem meio e meio, ele é acompanhado aqui no protocolo Lager desde sempre. Ou melhor, desde quando ele chegou a Sinop. Acho que ela tinha... Não me lembro exatamente. Por uma vantagem na época. Mas, enfim, faz muito tempo. Beleza, Guerreiros? Então, a prova tá aí. Beleza? Aí, aquilo que você quer. O que você quer? Eu volto a falar. Uma Railux como essa aqui, se Deus o Luís passar o pelo que passou o Cic, ela também não vai... Ela não vai negar fogo. Agora, o cara... Porque o veículo, gente, você vai se acostumando com o carro, né? É aquela... Aquela só da fadiga, né? Aí você vai se acostumando com barulho. Você vai se acostumando com... Um defeito aqui, um defeitinho ali. Daí pouco, o carro tá aqui nos pedaços. Mas a pessoa que anda dentro do carro, fala... Poxa, você tá vendo esse barulho aí? Você fala, não. Barulho. Entendeu? Jonas Monte. Netão, por que os discos de freio da Railux tem tanto empenamento? Dizem que é por causa do choque térmico. E por que a Toyota ainda não resolveu esse problema? Ô Jonas, realmente, cara, a gente não consegue entender. Essa geração... Infelizmente, a 2012 em diante, até hoje, dá problema de vibração no pedal de freio. É impressionante. Impressionante. Rapaz, é o material. Agora, o que a Toyota fez? Eu não sei se é contrato, o que é. Mas tem que exigir uma melhora da liga metálica, né? Os freios Freemax são os melhores. São os melhores. Mas de bem de quando um Freemax empenam. Mas é bem menos que os originais. Por isso que eu até disse uma vez, né? Que o freio... Que o disco de freio Freemax é melhor que o original. E realmente é choque térmico. Se você der uma freada brusca na... Na... Na Railux, evite parar ela em seguida. E, principalmente, evite molhar o choque nesse momento, né? O disco de freio Freemax é o disco de freio nesse momento. Se você for obrigado a fazer uma freada brusca, ande alguns colombos com a camionete pra ventilar o freio pra ele resfriar. Porque, às vezes, as pessoas... Vete aquela freada ou na brusca e para aquela camionete. O disco cozinha ali, ó. É alta temperatura, não tá ficando o vento pra resfriar. Beleza? Então, deu por acaso, teve que fazer uma freada brusca, ande com freio por alguns colombos. Ela ventilaram pra resfriar ele. Beleza? E agora, pra vocês, o Merchan do apresentador, comandante vídeo. Ele vai apresentar o óleo dele. Vai lá, comandante vídeo. Esse aqui, tem todas essas medidas aqui. Esse é o óleo novo que chegou outro dia. Bem bom pra usar... Nas camionetes. Nas camionetes. E aqui é da... Repsol. Repsol, ó. A Repsol aqui. É bem... Elevante, né? Bem bonito, top. Nova embalagem moderna. Nova embalagem moderna. Olha a embalagem diga, eu vi a diferença. Olha a embalagem diga pra ver a diferença. Porque, tipo, eles ventaram... Olha só que diferença que tem aqui. Mas tem desenho aqui do carro, mas também é bem bonito. Mas, é... Essa aqui tem muita diferença. Essa aqui é bem mais bonito, né? É... E eles fizeram uma nova embalagem porque... Eles também procuraram outro óleo, né? Pra... 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 Porque ainda assim, não tem óleo do tipo, né? Por exemplo, esse óleo aqui é o novo. Esse aqui é o... É... É... É o antigo. Então... É... Tudo mais comparado. Mas aqui é diferente, né? Tudo mais, né? E esse aqui é um óleo bem bom, né? A gente falou. E esse aqui também é bom. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. E temos um novo troféu no canal. É o troféu. Não assisti e perguntei. Sim. Guerreiro, vocês acreditam que tem gente que faz perguntas no short? Um vídeo de 58 segundos. O cara faz a pergunta que tá respondido no vídeo. Gente, que... 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 Que momento é esse que estamos vivendo? Que imediatismo é esse? Que miogianização das relações nós temos? Como é que pode a pessoa não conseguir assistir um vídeo de 58 segundos? No vídeo do short, da corrente da Raleon que veio vermelho. O cara pergunta lá. É corrente... Essa corrente é original ou paralela? Eu mostro no vídeo a caixa das peças? Gente, impressionante, né? Num vídeo de 58 segundos, onde eu mostro lá na Raleon que veio vermelho. Eu mostro as caixas, sim. Eu mostro as caixas. Eu mostro. Que é original. A pessoa pergunta. As peças que você colocou original ou paralela? Gente. Por favor. Hã? Uma pessoa não consegue assistir inteiro um vídeo de 58 segundos. O que essa pessoa faz na vida? E tão importante? Que tem que perguntar? E claro. E já que temos o outro troféu. Não assisti e perguntei. E você não é tão, não faz a mesma do coletor? Ele não assistiu. Ele não assistiu. E perguntou. E perguntou. O Lanzinho. Do Juninho. Amigo do Juninho. E do Naná. E do Naná. Ah, Lanzinho. Você não assistiu, Lanzinho. Eu não assistiu. Né, Lanzinho? Que coisa feia, Lanzinho. O Lanzinho. Que coisa feia. Lanzinho, vai assistir o vídeo e tá lá. Tá a resposta. Nossa, eu falei o que aconteceu com o coletor lá no vídeo. Viu, Lanzinho? Viu, Lanzinho? Lá em estrada. Aqui na Espanha, paga o diagnóstico mesmo fazendo serviço. Este é o mundo do nosso, a Dilson, que tá lá na Espanha. E ele fala. O que eu falei pra vocês, né? Que aqui na oficina, tava acontecendo as pessoas vir fazer diagnóstico eletrônico aqui e fazer serviço em outros lugares. Certo? Que não tem um aparelho. Aí não quer pagar o diagnóstico. Pessoas mal caráter. Agora a regra é clara. Chegou uma pessoa aqui, usa a sede de injeção, de AVS. Tem que ligar o aparelho e vai ser informado, ó. 300 reais pra passar o aparelho. E se você der o serviço aqui, esse valor será descontado do seu serviço próprio. Não vai ser cobrado o diagnóstico. Vai ser descontado. Agora se você vir pra usar o aparelho e vai voltar amanhã. Beleza. Amanhã você vai sair daqui com a nota do serviço e aquela nota você apresenta a ela que a gente conta na sua revisão. Beleza? Na revisão relacionada ao diagnóstico foi feito. E não você passar o aparelho de 300 reais e vir trocar motocedor. Não tem nada a ver, né? Lizardo Frederico. Ô, Loretão, Lizardo Vieira, sou fã do canal. Gostaria que você fizesse mais vídeos de Hilux Flex. É CRV. Hoje tem um Trósfocus e sonho com a Hilux Flex. Lizardo. Só vai ver o seguinte. Você vai lá na aba comunidade. Você vai lá no desktop. Tem que ser lá no computador, certo? Abre a página inicial do canal aí e vai testar tudo assim, ó. Início, vídeos, playlist, comunidade, canais, sobre. Tem uma lupa. Clica nessa lupa e escreve lá Hilux Flex. E vai aparecer todos os vídeos de Hilux Flex do canal. Beleza? O que tem é vídeo de Hilux Flex. Só que tem que procurar. Beleza, meu amigo? Luiz. Netão. Hilux cabine dupla 4x2 2009. Vibra inteira, 5,5 km por hora. Instalaram 4 anunciadores novos e 4 pneus novos. Alinhamento e balanceamento em guia. O volante não treme nadinha. Colocando o peso da caçamba, quase soma a vibração. Isso é normal nesse modelo? Não, Luiz. Não é normal, cara. Não tem nada de normal em vibração. Nessas caminhonetes desse ano aí não. Outros mais antigos, sim. Beleza? Fica bem claro. Eu mandaria conferir esse cardão da sua caminhonete aí. Manda ver balanceamento, cruzeta, enrolamento central, como o nosso amigo Orton falou ali. Entendeu? E se por acaso persistir, faz uma marca no pneu e na roda. Vê se o pneu não tá girando na roda. Aconteceu na caminhonete aqui, o pneu girar na roda. Entendeu? Entenderam, guerreiro? Aconteceu na caminhonete aqui. Esses pneus xingling aí. A roda tá aqui e o pneu tá montado. Começava a rodar, o pneu virava alguns centímetros na roda. Ele girava na roda, assim, ó. E depois de muita sofrimento foi descoberto. Aí a solução foi passar aquela cola mesmo de fazer remenda em pneu. O talão ali colou, parou. Beleza? Se o pneu tiver ok, aí você manda checar o cardão. E como você fala que coloca peso e quase some, pode ser coxinha de câmbio ou de motor também. Manda ver coxinhas também, beleza? Mauro Fadobi. Bom dia. Eu vejo que a região de Sinop é um verdadeiro campo de prova para as caminhonetes. Tem que ser bom mecânico atuar aí. Também dá uma boa ideia do dinamismo e da sua equipe do campo. Todos os parabéns. O Brasil que nos orgulha. Um dia que ela vai buscar essa região. Mauro Fadobi, seja bem-vindo cá. Lá naquele vídeo da revisão de 390 mil que deu. E ele é impressionante como a Railux. Ela... O pessoal... Parece que... Parece que tem gente que, quando era criança, eu acredito, com uma Railux de madeira. Aquelas alunas de madeira, miniatura. Ele tá passando embaixo da sua própria. Ele caiu na cabeça dele a Railux. E ele tem trauma de Railux. Desde o que falou, assim, grande coisa, 400 mil quilômetros. Aquela cabineira tá com 391, né? Eles acham que 400 mil quilômetros de Sinop é a mesma coisa do que indo pro shopping. Entendeu? Mas, enfim. Beleza, Mauro? Muito obrigado pela sua belíssima observação, cara. Isso é uma... É uma percepção de realidade muito interessante dessa parte. Gostei. Renato Michelini. Agora ele mudou. Ele mudou o... O nickname dele pra Railux 2006. Essas crincas nas torres dos almocedores, dianteiros, são correntes das Railux 2006 a 2015 ou algo pontual? Ô, Renato Michelini, não é recorrente, mas é pontual. Acontece. Geralmente, a caminhonete fica carregada. Todas as que aconteceu aqui estavam carregadas. Essa do vídeo aí, cabine dupla, é que eu não mostrei no vídeo pra não queimar a torcida lá que trocou o almocedor. Mas, tava forro o almocedor, né? Então, ele vê, 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 dando soco. Até que se não vídeo pro cliente. Vê dando soco, dando soco. Com certeza foi isso que trincou a torre ali. Mas, as vezes que aconteceu aqui nas caminhonetes, peso demais. Beleza? Rodrigo Tavares. Boa tarde. A frente da Railux 2012, modelo 2013, do meu pai, está bem baixa. Diz o 3.0 SRV. Deveria, saberia dar um norte aí pra mim, então já agradeço o meu caro sucesso. Beleza, Rodrigo? Já assistiu esse vídeo aqui, ó? Já assistiu esse vídeo aqui? Corrigindo a altura de suspensão de Railux. Mas, no caso do seu pai aí, acho que tá na hora de trocar as molas. Como é que estão as molas? Não tem uma mola quebrada, não? Ou cansada? Tem que trocar a mola, beleza? Troca a mola dianteira. E, se for preciso, coloca aquela peça lá com a altura, se estiver irregular, beleza? Aquela peça que eu mostro nesse vídeo que eu apontei aí. Beleza, Rodrigo? Mas, geralmente, a altura de suspensão é mola cansada. Rafael Rec. Carboniza mais com o DS10, que é cheio de óleo de soja, ou usando o DS500? Carboniza a mesma coisa? Rafael Rec. O óleo S10, ele tem óleo de soja, mas é óleo vegetal, certo? É óleo vegetal. Não pode ser de soja e algodão, enfim. Que tem, acho que é 5, entre 5 e 15%, né? Não é isso? 5 e 15%, mas tem. Ele carboniza tanto quanto. É o sistema EGR que carboniza mais as camionetes, mas o diesel ruim, independente de ser 500 ou S10, também vai fazer carbonizar, beleza? Então, é qualidade do diesel e o sistema EGR que carboniza esse tanto que você viu aí, beleza, Rafael? Wagner Wilson, como que eu faço para tirar barulho do banco traseiro da Hilux? Wagner, cara, tem que procurar no canal. Todas as vezes que vocês estiverem com o problema da câmera de vocês, usa a palavra-chave. No caso aqui, banco traseiro. Faz de novo aquele processo. Vai lá na aba do canal. Início, vídeos, playlist, comunidade, canal e sobre. Do lado tem uma lupa. Você clica na lupa, vai aparecer a palavra pesquisar. Existe ali banco traseiro. Vai aparecer todos os vídeos do banco traseiro. Inclusive tem um vídeo que a gente mostra tirando o barulho do banco traseiro. Portanto, está lá a solução do seu problema, beleza, Wagner? Tem que procurar. Washington Santana, S10 MWM Eletrônica 2007. Há necessidade de fazer uma carbonização? Washington, não necessariamente, como eu acabei de falar, o que carboniza mais é o sistema EGR. E essa caminete não tem. Você não sei se assistiu os shorts de quarta-feira, que eu mostro o motor da S10 de 2011, o MWM, que é esse mesmo, inclusive, é o mesmo motor. É lá a gente reivindica aquele motor. Essa caminete em breve vai ter vídeo do canal, tá? É do Chico Barra e em breve vai ter vídeo do canal aí. Beleza, Chico? Você assistiu, Chico? Quarta-feira, de manhã cedo, um shorts. É o motor do S10, gostou? O motor da S10 ficou incrível, né, querida? Não, ficou tão bonito aquele motor. Vou botar shorts agora. Sinta shorts aí, ó. Este é o motor da S10 2011. Motor MWM Sprinter 2.8. Belíssimo motor. E ele foi revitalizado aqui na Águia Automecânica. A gente tirou o motor, fizemos a revitalização na máquina. Olha que beleza. Motor MWM. Foi descarbonizado. Olha só. Descarbonização. Trocou juntas. Bomba d'água, bomba de óleo. Coxinho do motor. Kit de embreagem com volante bi-massa. S10, modelo Pitbull. Quer saber como é que esse motor ficou assim, nesse estado de novo? Mais informações de breve da revisão dessa S10 aqui no canal BDA 4x4. Se inscreve e dá o like. Vira aí, ficou top, né? E, eles, essas duas barras pretas do lado, é porque eu gravei com o celular de pé. O shorts é gravado com o celular em pé, certo? E os vídeos normais que eu lá deitado. Por isso que eu com as duas barras pretas aí, beleza? Mas não é defeito da gravação, não. Show de bola? O Ederson Mercadinho Mendes. Qual o valor desse serviço feito na Highlux? Esse valor aí ficou um total de... O Austin Jones. Hashtag pergunta de mecânico Netão. Olha, o hashtag agora é hashtag socorro Netão. O que me diz sobre isolar eixo balanceador, independente da marca de camionetes. Você já fez isso? Obrigado. O Austin já fez isso. A Verdurão tá com os eixos balanceadores isolados. Gente, o eixo balanceador é um sistema que as fábricas colocam para aumentar o conforto, para tirar a vibração. Lembra que eu falei de vibração nesse vídeo aqui? Na minha vida antiga tinha vibração, essas modernas não tem. E um dos recursos utilizados para tirar a vibração de motor são os eixos balanceadores. Ou na lateral do bloco ali. Quando esse eixo dá problema, tem que trocar o bloco. Tem que trocar o bloco ou isola o eixo. Vai ficar uma vibraçãozinha? Vai. Mas ele não prejudica em nada o motor. Beleza? Não prejudica em nada o funcionamento do motor. Em nada. Só a parte de vibração mesmo. Alguns motores vibram mais que outros. Mas geralmente é imperceptível. Certo? Vai ter uma vibração em determinada faixa de rotação ali. O motor 4D56, o famigerado, tem que tirar a correia dentada dos eixos balanceadores dele. Tem que tirar. Depois do primeiro aquecimento, você já tira logo. Porque vai. Se você deixar a correia lá, trava mesmo. Solta e trava. Um dia eu vi um vídeo de um rapaz colocando vídeo, colocando com a detalda da caminhonete. E só que ele era oficina de carro. E ele falou. Não, a gente coloca e deixa o original. Eu falei. Coitado. Deve ter arrumado um problema sério. Porque você não coloca no 4D56. Não adianta. O 4D56 tem vários macetes para ele funcionar razoável. Entendeu? Portanto. Já tirei. Já tirei de aluguelos bastante. Já vi tirar de motor, igual o da Avenida Durão, o motor 1KZT. Já tirei de Hilux 2015 e diante. Gente, o dono do carro me manda fazer o serviço. Ou troca o motor ou troca o bloco. Já teve motor que a gente montou aqui. E por causa desse eixo balanceador o motor deu problema. Aí teve que o cliente entender o que não era um problema de montagem. Aí toda vez que eu vou montar o motor desse da Hilux 15 aí que tem de balanceador, eu já falo para o cliente. Aqui ó, eu vou montar de maneira em cima da risca. Comando manual. Mas se der problema de eixo balanceador, não tem garantia. Não tem garantia. Se ele quiser, se ele achar que não está bom, então não precisa fazer o serviço aqui. Mas não dá garantia. Se der problema de eixo balanceador de camionete, não tem garantia. Beleza, guerreiro? Portanto, fica essa ilustração aí. Show de bola? E para encerrar esse sabadão aqui, nada melhor do que ele mesmo. Willian97 tirando onda. Quem diria o Willian97? Um filme sério de comentários precisos, concisos, incisivos. Sempre falando verdade. Sempre encerrando as perguntas e tirando onda. Aí o Cedric, o Cedric a gente já conhece, né? O Cedric é o Cedric, não é isso? Né, Cedric? Não sei. Aí ele falou assim, ó. Tá na cara, Netão, que você não é toyoteiro. Tira no onda, o Cedric. Aí o Willian97 responde assim, ó. E ele só tira foto Oscar Goals 2 de Hilux. Com as fotos vão, ele nem tchum. É verdade. Então ele só tirou foto Oscar Goals 2 só de Hilux. E essa semana que além de tirar foto Oscar Goals 2, eu ainda botei um pedaço de Hilux nacional no Hilux, hein? Show de bola, né? Muito bem, guerreiros. Vocês viram aí? Gente, o assunto desse vídeo foi sério. É sério. Garantia. Certo? Se os termos que foram usados, como eu falei, que a garantia tem que ser cliente da oficina, não servir pra você, então não traz o serviço. Eu quero que você traje o serviço. A gente vai trabalhar pra não dar garantia. Mas se acontecer, você tem que fazer aqui. Mas a gente, ninguém vai ficar no prejuízo. A gente se acerta. Entendeu? A gente não vai discutir por causa de dinheiro. Entendeu? Não é por causa disso que vai ser discussão, não perder a amizade. Mas quando acontecem coisas como essa, todas as partes têm que ceder. E não, no fim, resolve o problema. Show de bola, gente? E por isso que a gente começou aquela fatiqueza do amigo me derrubando. Ele tava me derrubando. Eu não tava... Você tava me derrubando aquele vídeo. Eu também. Era você. Não, você disse por isso que a gente tava começando aquela fatiqueza. Então, se você que explicou, não foi eu que te derrubbei. Você fez assim, lá atrás. Não, eu não ia te derrubar, você tava fazendo fatiqueza. Não, eu tava desequilibrado. É verdade, ele derrubou duas vezes. Foi ele sim. Vocês viram lá? Não. Então, ele tava desequilibrado. Desequilibrado. Ele não tava certo. Não. Verdade, guerreiros. Tem que confiar em mim. Eu tava lá. Você tá doido. Não, ele tá fazendo fatiqueza. Ele tava fazendo fatia. Não, eu não tava lá. Só que aquela hora que eu fiz assim, de verdade, eu era. Era de verdade mesmo. Mas só que eu não fiz de verdade. Eu é. Mas eu não derrubbei ele. Beleza, guerreiros. Como eu disse. Tá bom. Não é culpa do MIG, não. Culpa minha. Beleza, guerreiros. Como eu falei durante o vídeo. Como diria CS Lewis. A alegria é a parte séria do céu. Beleza? Seriedade não é tristeza. Tristeza não é seriedade. Seriedade, seriedade. Então. O problema sério. Mas foi resolvido de maneira séria. Mas com alegria. Beleza? E com a fatiqueza do MIG. Não. Comigo não. Minha, minha fatiqueza. Beleza? E assim. A gente encerra mais um. Pergunte a mecânica. Não é tão mecânica comigo. Ah! E eles. Então é isso aí. Família é nosso maior patrimônio. Estou gravando na quarta-feira as perguntas. Hoje é quarta-feira. Certo? Ah! Achar a mostra do que é agorinha. Acabou. Ela saiu. Em um dia e meio. Para fazer o serviço ali. Tira o motor e colocar no lugar. Top, né? Nós agarramos na uriha. Nossa. Até sonhei com a caminete. Até sonhar eu sonhei. Para resolver logo. Entendeu? Porque eu também sonhei. Eu quero um... Enfim. Enfim. Já falei tudo o que eu ia falar. E agora, ufa. Para não ficar sem vídeo de sabadão. Hoje eu vou começar essa edição desse vídeo. Da quarta-feira. Para quarta, quinta. Enfim. Está tudo prontinho. Para sábado de manhã. Sem falta. Vocês estarem assistindo esse vídeo aí. Show de bola? Ei! Deixa eu te falar uma coisa super legal. Depois do aniversário da família aqui na nossa casa vai ser o dia de viajar maneiro, né? Então daí eu vou gravar um vídeo lá na praia para vocês verem que legal. Porque vocês nunca viram um vídeo na praia. No canal BTA. Mas se for assim. E também. Se a gente vai viajar agora e assim tipo uns dias vai passar, mas vai ser rápido. A gente vai fazer o... Domingo tem vídeo! Não! Não tem vídeo! Então por isso não está demorando para fazer a dada. Eu vou fazer um vídeo. Próximo domingo vamos ver se vai ter vídeo. Próximo domingo vai ter. Beleza, Guilherme? Próximo domingo. Domingo tem vídeo, beleza? Mas esse domingo não tem vídeo. Então curta o vídeo de sabadão aí que foi top esse, né? É, foi top! Aí o outro sabadão já tem vídeo. Já tem vídeo gravado. Deixa eu botar as perguntas. Show de bola? Família, nosso maior patrimônio. Vamos fazer a expedição cinzana? Para a viagem do Corolla que nós vamos lá. Vamos ver vídeo? Vamos! 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 Tá bom! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito o sul com a caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui e abraço! Vamos aqui. Apresenta o guardal. Apresenta o guardal aí para ele ver. Ó! Esse aqui é Matosk 10 Fatikiza. E esse aqui é Super Fatikiza. E esse aqui é Matosk 10 Fatikiza. Cortaram? E esse aqui é o Super GOOOOOOOL! Guerreiros, fala a verdade. Esse recalque aqui, tô top, não tá? Olha aí. Motor já tá no lugar de volta já, com os retentores originais no lugar. Dessas marcas com promessas. Nada de promessa mais agora, Guilherme. Só o original, beleza? Desculpa aí se alguém ficou traumatizado conosco, mas agora a gente vai aprendendo. É aquela velha história de quem é o lombo. De quem é o lombo. Certo? E essa carniça aqui, ó. O lugar dessa carniça aqui, você já sabe qual é o lugar dele, né? É aqui, ó. Aqui! Aí! Uau! Amigo! Amigo!